E aí, bando de corno! Tão de boas? Mano, quem acha que eu vou pegar gold na MD10 aí? Digitar 99. Só pra eu ver quem é trouxa aqui na live. Os que me conhecem não vai digitar 99 nem fudendo. Nossa, se eu cair prata, tá ótimo. Vou cair ferro. Nossa, mesmo! Agora tem esses elo pra baixo, viado. Agora tem ferro, vou cair ferro. Nossa, mano. Vai cair um ranked. Eu, desgatão, sou o cara que falou que é o mais cebola. Ah, eu sei que prefere o cebola do que eu. Deixa isso aí pra mim, então. Ah, se eu for ficar puto com todo mundo que prefere o cebola do que eu. Aí. Ó, já avisando aí pra galera aí que tá chegando. Não vai ser a mesma stream de logo que você tá acostumado a ver. Do carabão. O cara que joga bem. Que dá dica. Fala, tipo... Sei lá, pega a stream do Okina, por exemplo. Ele joga de Jarvan. Ele vai falando o que você tem que fazer de Jarvan. Falando da matchup ali. O cara vai jogando, vai explicando. Mano, aqui é pra você sentar e rir da minha cara, velho. Aqui é aprendizado zero, a stream. Já estão avisados. Tô contra uma Oriana. Banir o Yasuo. Acabou, pô. Nossa, graças a Deus que tá. Nossa, agora eu caí jungle, velho. E cinzão da massa. E aço. E aço jungle. Não, nem fudendo. Vou de lê, vai. O cara não vai quitar, né, mano? O cara não vai quitar. Minha pica tá dura, velho. Caralho, mano. Por que quitaram de novo, velho? Sou a favor de fazer o que o Cebola sempre diz pra mim, mano. Dá o endereço do cara que quita. Parece o endereço na sua tela, assim. Pop-up na tela. Ó, endereço do meliante que quitou. Vai enviar uma bomba caseira na casa dele. Às vezes a mãe chegou com a compra, né? É melhor quitar do que... É, eu entendo. Às vezes o pornô é muito bom. Olha o baninhaço, velho. Caralho, mano. Tem que se... Tem que se punir, mano. É a primeira vez que minha live chega em 319 pessoas. Eu nem divulguei no YouTube direito. Banira o Lecim. É, que da hora, velho. Mano, vou de carro, rapaziada. Mano, vou de carro, rapaziada. E aí, fudendo, mano. Quer barrar a cor, tá vendo? O legal, mano, que eu amo. O elo que eu estou, mano. O elo que eu sempre estive. O chat é a melhor coisa. Vai falar que não é, rapaziada. Qual é a graça do chat do Diamond? Do chat do Mestre? Não tem graça, mano. Não tem graça, cara. É por isso que eu nunca saí, mano. É por causa do chat, velho. É por isso. Eu queria saber aí. É por isso, mano. É questão de habilidade. Bom, mano. Bom eu dou aula aqui. Se vocês quiserem aqui, eu lanço até um guia. Eu ensino você a chegar a qualquer elo abaixo do Prata em três dias. É, rapaziada. Eu espero o macaco vir aqui, mano. Eu chamo todo mundo de macaco. Vai que alguém... Vai que tem um espertinho no chat aí. Ah! Boa! Tá tudo errado com esse jogo, mano. Ah, Caitlyn top. 3 barra 0. Aí o maluco tá de Ash mid. 1 barra 0. Aí eu pego a catapa ainda. Tá tudo errado com esse jogo. Eu sou andarilho, mano. Vou mudar meu nick pra andarilho. Aqui, ó. O cara não veio aqui, velho. Vai tomar, mano. Vai tomar no cu, velho. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Boa! Aí. Matou esse ainda. Filho da puta. Eita porra! O cachorro, mano. Vi um demônio. Certeza. Calma aí, rapaziada. Ah, mano. Eu só vou levar aqui. Ah, o anão. Boa! 1 a 0, hein? Caralho! 500 nego, velho! Como que tem 500 nego aqui, mano? Tô falando. A última live que eu abri tinha 100 pessoas, velho. É isso que vocês não estão entendendo. Mostra a bunda. Falei que depois eu mostro, mano. Se eu ganhar as 10, eu mostro. Juro por Deus. Se eu ganhar as 10, eu mostro a bunda. Eu nem sabia que eu tinha essa conta sua lixa aqui. Manda um kaká pro noob ninja, hein, mano. Que acaba de virar um prato afundado. Manda um kaká aí, chato, por favor. Esse daqui vai ser minha marca, hein? Toda vez que alguém der sub, kaká. Tá em mídia agora, hein? Será que rola gameplay de samurai? Se rolar gameplay de samurai. Aí vai ser nice, hein, mano. Todo mundo tá aqui pra ver o FIDA, não é verdade? Tem que gerar entretenimento. Onde está esse entretenimento? E as Projeto, Velho Oeste? Projeto, FIDA certeza, mano. É só eu que percebo que parece que, mano... E as Projeto, ele parece que tá com... Segurando uma âncora nos braços, assim. De tão lento que parece que ele bate, mano. É muito estranho, velho. Deixa eu ver quantas pessoas tem na live falando isso. 881. Será que a gente consegue pegar mil hoje, rapaziada? Se mandar pra avó assistir, mano, nós chega, velho. Opa! Aí vai dar pra fechar, hein? Ih, rapaz... Já mandaram GG, é assim que eu gosto. É jogo fácil. Jogo pegado, caralho. É jogo fácil. Porque eu não sei vocês, mas eu não quero ficar ferro, não, mano. Eu terminei a Season Prata. A chance de eu cair pro ferro é altíssima, velho. Tô armando mais do que a minha cabeça diminui de tamanho. Chegar 1k tem que sair do Prata. Nossa, aí, mano... Hardcore, meu irmão. Eu tô há tanto tempo aqui, velho. Pensando bem, não sei se eu quero, né, mano. Se eu sair do Prata, é menos... Menos 800k viewers, mano. Imagina, Woods Gold. Eu tô Prata por puro marketing. Vocês nem tão vendo, mano. Tá vendo? Isso daqui é o Prata. O conselho que eu te dou é... Sempre ficar nesse elo. Olha as jogadas bosta que você faz. Isso é da Double Kill, mano. Kaká para o Edu, rapaziada. Acaba de virar um Prata afundado. Mais um pra revolução, hein? Fica conhecido como a Revolução Pratóide. Ó, tá sentindo essa música, rapaziada? É isso aí, mano. Quando nós dominar o servidor, vai ser outra coisa. Você vai entrar no LoL e vai ser respeitado, velho. Opa! Aí, mano. Olha essa guitarra, rapaziada, ó. 1K? Bateu? Nem fudendo que bateu, mano. Bateu 1K? Nem fudendo. Nossa, mano. Como que pegou esse Charme, velho? Esse Charme Paiudo. Nossa, 1K, rapaziada. Mas nem fudendo, mano, que tem 1K de negro. Nossa, dá o cebola. Ah, vai tomar no cu, velho. Nossa, mano. Se eu perder com 1K de negro na minha live, vai ser feio, hein, mano. Só as play da play agora, hein, velho. Que aço retardado. Eu tenho cara de retardado? Eu tenho cara de retardado, por acaso, mano? Eu tenho. Isso aí, lutando suporte. É assim que nós jogamos, mano. É assim que nós jogamos. Aí, ó. Se eu não tivesse lutado na Nami, ela ia morrer, mano. Faz com a pink dos caras aqui mesmo. Não destrói. Não destrói. Eles têm que ver, mano. Ah, velho. Eu sabia que se eu ficasse, eu ia perder o Baron, mano. Caralho. Caralho, mano. Mande cebola gode demais. Não tem o que eu fazer, mano. Não tem o que eu fazer, mano. Aí, os caras tão parecendo o Seninha correndo, mano. Não deu pra dizer. Não deu. Não deu, mano. Duas, Jove. Vocês são filha da puta, hein, mano. Duas, Jove. Com que conta, seus macacos? Caralho, mano. É muito forte, velho. GG, mano. Quem é você e o que você fez com o... Pegaram umas dicas de como joga aí, mano? Esse pau cebola já tá em casa, hein? Salve! Ah, mano, mas eu falei que eu ia fazer MD10, velho. Eu inicio a flex, mano. Faz MD10 da flex? Faço flex, então, rapaziada. Do BRTT. Beleza. Beleza. Hold your eyes. The music is soft and low. Sleep a while Before it is time to go. Obrigado.